Fiat, zero quilômetro, aqui na Pirâmide tem toda a linha. Bom, tem Uno, tem Palio, tem Siena, tem Doblô, Estilo, tem Test Drive pra linha? Tem Test Drive pra Doblô, pra Estilo, pra toda a linha Fiat aqui nesse final de semana. Agora o detalhe, hein, que aliás faz a diferença. A partir de 10% de entrada... Em três vezes no cartão de crédito sem juros. A entradinha é dividida em três vezes no seu cartão, três vezes sem juros. É presente de Papai Noel, não é isso, Luizinho? É isso aí, Katia. Presente de Papai Noel nesse final de semana aqui na Pirâmide. Não perca tempo por aí. Me fala um pouquinho da equipe, é uma equipe campeã, eu sei. Quantos vendedores tem aqui? São 22 vendedores, uma super estrutura para melhor atender o cliente. Afiadíssimo, inclusive pra fazer aquela avaliação que você quer, que você procura na hora de dar o seu carro semi-novo como parte de pagamento na troca por um zero quilômetro. Garantido o que eu falei? Garantido e aprovado. Boas taxas, financiamento, equipe de vendas campeão, o carro que você procura tá aqui. O que você vai esperar? Fala pra mim. E o preço, tá bom? Tá ótimo o preço, tabela antiga pra todos os veículos. Não aumentou ainda? Não aumentou. Então é preço velho? Preço velho. Preço velho e carro novo? Carro novo. Então, Corra, agora se não for um zero quilômetro, tem aqui também um grande estoque de semi-novos, que são mais ou menos o quê? São mais de 300 carros usados. Mais de 300 carros usados? Mais de 300. Toda condição, né? 10%, 3 vezes em juros. Exatamente. Todos revisados com garantia. Então, ó, o endereço do bom negócio é Pereira Barreto, número 1000, São Bernardo do Campo. Telefone da Pirâmide, Luizinho. 4122-6600. Seminovo ou o seu Fiat Zero Kilômetro, é só correr pra Pirâmide. Vem buscar.